Mato Grosso do Sul de Viema, do Vale do Viema e particularmente na cidade de Viema, onde eu tive uma expressiva votação. É uma experiência que eu tenho muita convicção de que a gente vai tentar fazer o melhor, como sempre tentamos fazer. Claro que dentro desse contexto nós temos que ter a responsabilidade de ir sendo oposição, fazer uma oposição propositiva, uma oposição que em todos os momentos em que for apresentado algum projeto que seja de interesse do Estado, a gente tem que estar presente e é isso que nós vamos fazer. Eu tenho convicção de que nós estamos no caminho certo em relação ao procedimento que foi feito em relação à Assembleia. de ter uma... não teve uma disputa como foi colocado, o Partido dos Trabalhadores está na mesa também. E aí nós vamos tentar usar da nossa experiência, com muita humildade, tentar usar da nossa experiência de deputado federal para trazer benefícios para todo o Mato Grosso do Sul. 2.155 votos no município de Viema. O que ela pode esperar para esse ano? Será que já tem algumas emendas? Qual que é o projeto que você já tem em mente para o município de Viema? Também a Angélica, no horizonte de sua região, onde você teve uma grande expressão de voto. Como sempre, o Viema sempre contou comigo e vai poder contar. Nós já temos discutido isso, inclusive, junto com o pessoal mais ligado a gente, o pessoal que fez a campanha lá. Todos sabem que tem o delegado federal do Ministério lá de Viema, o GEL, e a gente tem conversado muito. Eu não tenho dúvida de que nós vamos continuar trabalhando por Viema. O Viema está no meu coração, tem minha família toda morando em Viema. E Viema foi um dos municípios que tem um percentual de voto maior, praticamente, foi Japorã, foi o maior índice, e depois de Viema. Portanto, a responsabilidade aumenta ainda. Então, o Viema sempre contou comigo e sabe que pode contar. Deixa os microfones abertos para algo que queira acrescentar que você possa falar. Primeiro, agradecer de coração o povo sul-mantagrossense. Agradecer, como eu já disse, agradecer a Deus primeiramente, agradecer a minha família, as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo que eu estive fora da política. E dizer, mais uma vez, como minha irmã me ligou e disse que a minha vitória tinha sabor de mel, eu quero registrar mais uma vez. Essa vitória tem sabor de mel mesmo, tem a mão de Deus e nós vamos ter Deus como inspiração para a gente poder trabalhar com muita vontade, com muita dedicação.